Você vê, ó, Chester é carne branca, macia, suculenta. Peraí, 70% de peito e coxas, certo? Então, aí você tem que quebrar. Se você fizer com a mesma pegada que você tá vindo, fica sacanagem, você matou o produto aí. Tá? Vambora. Na Páscoa, tem que ter Chester na mesa e chocolate de sobremesa. Chester é carne branca, macia, suculenta, 70% de peito e coxas. Chester é mais sabor, com menos calorias. Só a perdigão tem Chester. Chester, a nova tradição da Páscoa. O que acontece? Chester, aqui, ó, quando você tem certas, vamos dizer, qualidades, né, branca, macia, suculenta, você não pode fazer branca, macia, suculenta. Não. Outras cores. Branca, macia, suculenta. E tem que deixar isso reticente. Por quê? Porque a reticência mostra que você tem muito mais qualidades do que só essas três. Dá mais valor, agrega mais valor. Exatamente. Então, Chester é carne branca, macia, suculenta. Break, 70% de peito e coxas. Tem que ter um corte. Você não fez muito esse corte, então ficou meio que misturado. Então, tem que, pá. Aí, aqui pode voltar. Chester, é mais sabor, com menos calorias. Aí, ó, mais sabor, com menos calorias. Quebra de novo. Outra quebra. É mais leve, mas é uma queda, né? Agora, aqui, ó, só perdigão tem Chester. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode falar, ó, só perdigão tem Chester. Ó, meu bicho, só perdigão tem Chester. Ou, só perdigão tem Chester. Só perdigão tem Chester. Pode ser mais, vamos dizer, com uma conotação meio educativa. Ó, só perdigão tem Chester, né? Aí, o final é Chester, a nova tradição da Páscoa. Beleza. Então, eu prefiro que você mude aqui pra não ficar igual. Legal. Fica mais, com mais personalidade. Mas não fica ruim você falar, só perdigão tem. Olha, só perdigão tem Chester. Hein? Por exemplo, né? Um subtexto. Vamos lá, vamos lá. Mas tá fazendo muito igual. Tá muito igual ainda, né? É, carne branca, macia, suculenta, né? Chester.